Eu falo aqui, se a senhora tem um homem que procura a senhora para fazer amor três, quatro veios por semana, nem fala para os outros. A senhora tem cofre, guarda ele. Que dessa espécie. Acabou. Você tem uma mulher boa, legal, maneira, não avisa para ninguém. Não dá nem testemunho na igreja. Porque vão querer levar.